Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre deixar o passageiro no destino dele Aconteceu ontem eu tava trabalhando aqui uma senhora me chamou pra ir até o Carrefour Champagnat não sei se em outras outras cidades aí tem Carrefour mas o Carrefour é multinacional francês acho que tem quase no Brasil inteiro enfim, é um mercado grande aqui de Curitiba peguei ela lá na frente do condomínio dela e tal, já entrei em pequeno mercado ela até comentou, nossa, você vai me deixar lá dentro? eu falei, sim, você não pediu pra vir no Carrefour? ela falou, sim, mas os outros Ubers me deixam aqui na rua daí eu falei, não, eu geralmente deixo o passageiro dentro ela falou, ah, é bem melhor, assim eu não tenho que andar até lá e tal entrei no estacionamento, lá aqui, acho que é 15, 20 minutos de graça entrei no estacionamento fui, deixei a senhora bem na porta já tava na sede do estacionamento saí e fui embora deixei o passageiro com segurança e ela ficou bem feliz pesada simplesmente é isso ela colocou lá no Uber que tá indo pro Carrefour Champagnat eu vou deixá-la dentro do Carrefour Champagnat quando o passageiro coloca que tá indo pro shopping tal eu deixo ele dentro do shopping tal é simples muito simples assim a menos que ele peça ó, eu prefiro ficar do lado de fora ó, eu prefiro ficar na rua aí, vocês deixam ele caso contrário é até inconveniente vocês falarem ah, eu vou parar aqui e você desce não o cara tá pagando pra ir até lá você vai deixar ele lá foi um diferencial que eu fiz pra ela ela falou que eu fui o primeiro Uber que fiz isso eu achei legal oferecer um serviço diferente não me custou nada mais eu rodei mais 30 metros 40 metros nem sei deixei ela com segurança no destino dela beleza, pesada? então é isso aí o passageiro pediu pra ir até o lugar tal vocês vão deixar ele no lugar tal pura e simplesmente isso não sejam preguiçosos não queiram ganhar um ou dois minutos porque na verdade vocês vão tá perdendo beleza? vão tá sendo mal avaliados os próximos Uber que deixarem ela na rua ela não vai gostar beleza, pesada? tudo de bom pra vocês e é isso aí estão gostando dos vídeos? deixa o comentário deixa o like se tem alguma dúvida pode me chamar lá no Facebook se quiser ser motorista Uber é o primeiro link se quiser ser entregador Uber Eats também é o primeiro link se quiser ser motorista 99 Pop tem o meu link aí também beleza, pesada? tudo de bom pra vocês tá bom pra vocês? tá bom pra vocês